E aí rapaziada, até hoje hein, a Venom tá na área juntamente com o Red Bull, eu e minha rapaziada. O Isaac já tá aí? O Isaac já tá na área, tá em cima do palco. Ah é? Vamos descer lá? Bom, eu não sei como tá o clima aí, quer dizer, os limas já me falaram que tá muito bom. Parece que tem muita gente também. E aí como é que vai? Tá gostando? Então vamos lá chegar pra pressão de dança e nos juntar a essa rapaziada. Por isso eu quero se divertir, o vinho tá muito bom, olha só. Dá o start, vai começar, fique atento e reserve o seu lugar. Todos juntos prestar atenção e ver quem vai ser o novo campeão. Tem muito desafiante na fita, que vai me evitar sem arrumar a intriga. Você segue dançando enquanto eu mando a rima, se não ficar esperto acabou tô por cima. Vão ser! 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 Sem perder com o tempo é claro Flexiabilidade são necessários Unho, head spin, pop lock A dança de rua invadiu o shopping Vem aqui me mostra que cê manja Que dança dança, que não dança Segura a criança Ei não fique aí de boca aberta Ei com essa big girl que tá dançando Estilo é pop it up de atleta Tá indo até ser o representando Dá um like, usa a trave e tá acertando Very hard, muito fácil tá ganhando Don't you think, just dance, feel the beat And now, now break it E eu vim hip hip hop make it Light in a house com girls and shake it Pump it As rapaziada sabem o que eu tô falando Porque são profissionais Não tem medo de ser comerciais Porque o coração e sua alma você nunca vê E é pela do seu trabalho Pump it